Quando você passa três, quatro dias desaparecida Eu me queimo no fogo louco de paixão Ou você faz de mim alto relevo no seu coração Ou não vou mais topar ficar deitada Moça solitária, poeta, berrista Até você tornar doente, cansada, acabada Das furtições antárias, quando você passa três, quatro dias desaparecida Subo, desço, desço, subo a escada Apago a seda, a luz do quarto Fecho, abro janela, sobre a água da para Já não penso mais em nada, meu olho agora basculha A madrugada, anjo exterminado Olha o relógio iluminado Dos seus luminosos luzes da cidade Estrelas do céu me queimam